A número regimental declaro aberta a oitava reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Primeiramente, quero agradecer a presença dos alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Dona Clara. Prazer imenso à presença de vocês. Com certeza vai sair algum deputado aí dessa turma, viu? Deus quiser. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e aprovar no âmbito da Assembleia fiscaliza as ênfases para as reuniões do primeiro ciclo 2023 da prestação de contas do governo e o tema específico para acompanhamento pela comissão do tema em foco. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício da Secretaria de Estado de Educação, prestando informações relativas ao requerimento número 833-2023, a matéria recebida e designação de relator. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei número 3098-2021, no primeiro turno, no qual designou como relator o deputado doutor Paulo. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 3643-2022, em segundo turno, de autoria do deputado Ulisses Gomes, que dispõe sobre a substituição de sirenes e alarmes utilizados como sinalizadores de início e término de aulas, de provas e de período de recreio nos estabelecimentos das redes públicas e privadas de ensino no Estado. Indago ao relator, deputado Denis Cândido, se está em condições de emitir o seu parecer. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputada Maria Clara. Esse deputado optou por fazer um requerimento aqui de diligência e quero, nesse ato, poder lê-lo. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado que este subscreve na condição de relator do Projeto de Lei 3643-2022, de autoria do deputado Ulisses Gomes, que dispõe sobre a substituição de sirenes e alarmes utilizados como sinalizadores de início e término das aulas de provas e de período de recreio nos estabelecimentos das redes públicas e privadas de ensino no Estado, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, que seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda, para que se manifeste sobre a viabilidade de garantir o professor de apoio para cada estudante com disfunção neuromotora grave, deficiências múltiplas ou transtorno do espectro do autismo, nos estabelecimentos de ensino nos termos aprovados no primeiro turno, na forma do substitutivo número 3. E também a Secretaria de Estado de Educação, para que se manifeste sobre a viabilidade que se garante um professor de apoio a cada estudante com disfunção neuromotora grave, deficiência múltipla ou transtorno do espectro do autismo nos estabelecimentos de ensino nos termos aprovados no primeiro turno, na forma do substitutivo número 3. Além disso, que é presente a quantidade total de professores de apoio à comunicação, linguagem e tecnologia assistida e o número total de estudantes atendidos atualmente por esses professores na rede estadual de ensino. E ainda que avalie se o trabalho com a Secretaria tem sido suficiente, ou se esta pasta tem planos para aumentar a quantidade de professores de apoio a realizar outras mudanças que possam aprimorar o acompanhamento dos alunos com disfunção neuromotora grave, deficiência múltipla ou o transtorno do espectro do autismo. É esses dois pedidos de diligência, essas duas secretarias, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Enes. A única coisa que eu gostaria de ressaltar, deputado, é que quando se fala em professores de apoio, eu acho muito pouco, muito limitado esse termo, precisaria ser uma equipe multidisciplinar. Precisaríamos ter, uma observação que eu faço, eu acho que nós teríamos que ter uma psicopedagoga, não uma simples professora. Uma psicopedagoga, se possível, uma fonoaudióloga, uma fisioterapeuta e uma psicóloga, fazendo acompanhamento dessa pessoa com deficiência. Porque, às vezes, isola-se a criança, é como se excluísse a criança da sala de aula e esse aluno, ele fica excluído, ele vai aprender numa sala separada, o mesmo, a ler, escrever, etc. Mas precisa de uma atenção maior, uma equipe mais especializada. Eu sempre faço esse adendo, eu acho muito importante a presença dessa equipe multidisciplinar. Mas eu agradeço o seu requerimento, suas palavras, e coloco em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de lei 1859-2015, em primeiro turno, de autoria do deputado Elismar Prado, que torna obrigatória a adaptação dos sistemas de telecomunicações e de informática para serem operados por pessoas com deficiência e da outras providências. Na ausência do relator, que seria o professor Wendel, não está presente, eu avoco a matéria e passo a ler o meu parecer. Resultante do desequivamento do projeto de lei 978-2011, o projeto de lei em epígrafe, de autoria do deputado Elismar Prado, visa tornar obrigatória a adaptação dos sistemas de telecomunicações e de informática para serem operados por pessoas com deficiência. O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto e a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 20º do Regimento Interno. Vamos então à conclusão. Em fase do imposto, do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 1859-2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do substitutivo número 1, na Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo número 2. Altera a lei 11.867, de 28 de julho de 1995, que reserva percentual de encargos ou empregos públicos no âmbito da administração pública do Estado, para pessoas portadoras de deficiência. Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, artigo 1, fica acrescentado no artigo 1º da lei 11.867, de 28 de julho de 1995, o seguinte, artigo 4º, artigo 1º, a administração pública direta e indireta do Estado garantirá as adaptações necessárias para o exercício da função do servidor público com deficiência e para o seu acesso aos recursos de telecomunicações e de informática disponíveis para os demais servidores. Artigo 2º, fica substituída em todo o texto da lei 11.867, de 1995, a expressão pessoa portadora de deficiência, por pessoa com deficiência. Artigo 3º, fica substituído no artigo 5º da lei 11.867, de 1995, a expressão candidato portador de deficiência, por candidato com deficiência. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões... Dica hoje. Fala a data. Dica hoje. 23 de maio de 2023. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e a deputada que aprovarem, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei 256-2023. Em primeiro turno, de autoria do deputado Enes Cândido, que reconhece como de relevante interesse social as associações de pais e amigos dos excepcionais à paz de Minas Gerais. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Relatório. De autoria do deputado, sua excelência Enes Cândido, projeto de lei 256-2023, reconhece como de relevante interesse social as associações de pais e amigos dos excepcionais à paz de Minas Gerais. Projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça e de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a emenda número 1 que apresentou. Compete agora a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição, em cumprimento do disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102, 20º, do regimento interno. Fundamentação. O projeto em análise visa a reconhecer como de relevante interesse social as associações de pais e amigos de excepcionais à paz do Estado de Minas Gerais. Segundo o autor da proposição, não restam dúvidas sobre a importância social das apais na luta pela dignidade, pela inclusão social e pela melhoria da qualidade de vida de seus usuários em nosso Estado. As apais são organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, que têm como objetivo principal promover a atenção integral à pessoa com deficiência, prioritariamente aquela com deficiência intelectual ou múltipla, promovendo-lhe a oferta de serviços na área de saúde, educação e assistência social. A rede APAI é pioneira na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Com sua organização capilar, está presente em mais de 2.200 municípios em todo o território nacional. Minas Gerais, segundo informações disponibilizadas no site da Fundação das APAES, conta com 420 unidades da entidade. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça opinou pela constitucionalidade da proposição em tela, uma vez que também é de competência estadual a proteção e a garantia dos direitos das pessoas com deficiência. No entanto, a fim de aprimorar a técnica legislativa, apresentou a emenda número 1, que propõe suprimir o artigo 2º da proposição, que explica qual o objetivo do projeto. Em que pese a relevância da matéria, constatamos que o teor da lei estadual, número 18.509, de 6 de 11 de 2009, é muito similar às do projeto em fomento. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência recebeu sugestão do autor da proposição em análise para alterar a lei mencionada, aprimorando o seu texto e evitando, dessa forma, a coexistência no Estado de normas semelhantes ou idênticas. Acatamos a sugestão por considerá-la oportuna e conveniente, apresentando o substitutivo número 1 ao final deste parecer. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei, número 256, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Altera a lei 18.509, de 6 de novembro de 2009, que reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública nas unidades das associações de pais e amigos dos excepcionais a pais localizadas em todo o Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1. A emenda de lei, número 18.509, de 6 de novembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Reconhece como de relevante interesse social as associações de pais e amigos dos excepcionais a pais de Minas Gerais. Artigo 2. O artigo 1º da lei 18.509, de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam reconhecidos como de relevante interesse social as associações de pais e amigos, as a pais de Minas Gerais. Parágrafo único. O reconhecimento de que trata esta lei tem por objetivo fortalecer, promover e incentivar a difusão das práticas da inclusão, desenvolvimento e assistência das pessoas com deficiência e de suas famílias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Sala das Comissões, 23 de maio de 2023. Sobre a mesa, a proposta do substitutivo nº 1, de autoria do deputado Denis Canto. Recebo a emenda e informo que ela não será apreciada, pois já se encontra incorporada ao parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Primeiro, quero parabenizar aqui a iniciativa do excelentíssimo deputado Denis Canto por esse projeto de lei. Parabéns, deputado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Informo que os membros da comissão enviaram sugestões de temas e ênfases para o primeiro ciclo de 2023 da prestação de contas do governo. As ênfases serão encaminhadas ao Executivo para serem tratadas em reuniões de prestação de contas que ocorrerão no mês de junho. O tema escolhido será priorizado no próximo bienio de atuação da comissão. Após análise, comunico que foi selecionado o seguinte tema a ser priorizado no próximo bienio de atuação da comissão. Inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Vamos então encaminhar o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa de direitos da pessoa física com deficiência. Os deputados que este subscrevem requerem que a vossa senhoria seja informada a mês da ALMG que o tema inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho foi escolhido por esta comissão para ser submetido a acompanhamento intensivo no âmbito do projeto da Assembleia Fiscaliza. Termo em foco no bienio de 2023-2024 nos termos da liberação 2.783 de 27 de 1 de 22. Sala das Comissões, 23 de maio de 2023. Deputado, doutor Maurício, presidente. Deputada Maria Clara e deputado Enes Cândido. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam e a deputada permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Comunico que foram selecionadas as seguintes ênfases a serem encaminhadas ao Executivo. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 4º da deliberação da mesa número 2.705 de 2019 seja informada à Secretaria de Estado e de Desenvolvimento Social os temas deliberados por esta comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período do 1º número 1 a 31 de 5 primeiro de 1 a 31 de 5 de 23 em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado programas e ações desenvolvidos pela CEDES para a promoção da empregabilidade da pessoa com deficiência tanto na iniciativa privada como na administração pública incluindo as ações relativas à intermediação de mão de obra orientação dos empregadores para adoção de ambientes inclusivos e oferta e expansão de cursos de capacitação profissional medidas adotadas pela CEDES em conjunto com o governo estadual para viabilizar a regularização da emissão da carteira sim de passe de modo a efetivar para os usuários com deficiência do direito à gratuidade do transporte coletivo intermunicipal previsto pela lei 21.121.2014 sala de comissões 23 de maio de 2023 deputado doutor Maurício deputada Maria Clara e deputado Denis Cândido em votação requerimento as pessoas que eu aprovo permaneçam os deputados que eu aprovo permaneçam sentados aprovado o requerimento por fim os deputados que este subscreve requerem a vossa excelência nos termos do artigo 4º da liberação da mesa 2.705-2019 seja informado ao secretário do estado de saúde o tema deliberado por esta comissão para ser enfatizado na prestação de informações sobre a gestão no período 1º de 1º a 31 de 5º de 2023 em atendimento ao artigo 54 da constituição do estado funcionamento da rede de cuidados de pessoas com deficiência do SUS-MG e as ações dos recursos financeiros previstos e em execução para fomentar a rede sala de comissões 23 de maio de 2023 deputados doutor Maurício Maria Clara e Enes Cândido em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento caríssimos deputados presentes interesse em fazer alguma observação tão cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os deputados para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado e... e some